A graça dele está nesse lugar, a graça dele está nesse lugar, e que ele fique à vontade nessa noite para fazer o que ele quiser, porque ele é o dono da casa. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 66. Salmo 66. Salmo 66. Para o Deus, para o Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Aclamai a Deus toda a terra, salvidai a glória do Seu nome, dai glória ao Seu louvor, dizei a Deus que é tremendo só os Teus feitos, pela grandeza do Teu poder. Te mostra submissos os Teus inimigos, prostai-se toda a terra perante Ti. Cantai a Ti salmo, salveei o Teu nome, vim de viver as obras de Deus, tremendo e feita para a concília dos homens. Esse salmo é um espaço, né, ele fala da grandeza do Senhor, é um salmo de gratidão, de oferta ao Senhor. Abaixe os Teus olhos nesse momento, dê a Ele palavra de gratidão, palavra do Seu coração a Ele nessa noite, fala a Ele para ficar à vontade, dê a Ele palavra novo. Senhor, Senhor, colocamos em Tuas mãos as celebrações de hoje. Que o Senhor venha receber, Pai, cada nome doado nesse lugar. Seu venha receber, Pai, uma festa de gratidão, cada vida que está aqui. Pai, te damos graça, porque o Senhor é o povo da casa. Fique à vontade, Deus, fique à vontade, Senhor, faça o que o Senhor quiser nessa noite. Receba, Deus, cada vida, receba, Deus, para respirar, receba, Pai, em nome de Jesus, cada ministração. E os Teus filhos ministrarem a seu lugar. Que seja através de dança, que seja através dos louvores, que seja através de um abraço e de um cumprimentar. Que seja através da Tua Palavra. Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é infinitamente bom. Pai, te pedimos, fique conosco nessa noite. Torta, Pai, em nome nessa noite. Leva a Tua graça sobre nós. Fala conosco, Senhor. Pai, usa o pregador dessa noite para trazer a palavra do nome do Senhor. Deus, ansiamos pela Tua presença nesse lugar. Deus, eu entrego essa celebração nas Tua mãos e já te agradeço por tudo o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E o irmão Satanás, ele tem contado em outras famílias. Ele tem que tirar o povo da igreja, o povo de Deus, meu amigo. Mas aqui em nome de Jesus, ele tem que tirar o povo da igreja, o povo de Deus, meu amigo. Ele tem que tirar o povo de Jesus, ele tem que tirar o povo da igreja, o povo de Deus, meu amigo. Então, no momento que a guerra, não tem consequência, errei pela sua casa, pela sua família. E foi o Jesus de Mar, porque a palavra de Deus nos disse que não é por prova, porque o Senhor é bom. O Senhor é eternizado o 5% da liberdade dele. Então, não é por troca, não é por pesada de coração, mas com alegria. Dizem essa coisa, o Senhor é bom. Ambre. Ambre. Amém. 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 Aleluia, como é bom, Deus pedido ministrar, né, e a minha filha é a primeira vez ela tinha 5 anos de idade e hoje ela está com 18 anos e eu fico alegre porque Deus ele tem um lado ela tem um médio 85 peça 90 e ouve o Senhor um prazer e excelência amém então nessa noite vocês jovem olha pra isso como pra vocês um gesto de agradecimento ao Senhor se vocês tem vontade de dançar não fiquem e aí e aí e aí e aí e aí